Me adaptamos Eu Jacques Ele está no epítimento Uhul De Jesus Hehehehe Naom Me ajuda M kings Me manda A minha imigênia S Efra Um De Jesus Me levanta De Jesus Aum I Não que me isso me casou Caju não te ajuda a mim na mesa Me com a mami só que senta com esta estrela Libra-me fora e dura agora não E promete-te-me eu a querer ir por Skype Acá se pago um BBL que promete-me com o meu teu team E se assim me tá cansado, me tô louco com florim Um gai e banda grita, um gabanje Um gai e banda grita, um gai e banda grita Um gai e banda grita, um gai e banda grita Um gai e banda grita, banda grita com o meu teu Amor, não sei se pede no ponto a metade de cor Não que me isso me casou Não que me isso me casou Me com a mami só que senta com esta estrela Amor, não sei se pede no ponto a metade de cor Não que me isso me casou Não, eu não te ajudá-me na mesa Me com a mami só que senta com esta estrela Vem te dizi com essa, beijão e lanta com tata Com mim é com tanta nada, nem senti-n preg de micara Rosso e o sudo em cara, come senta de mim sala Vem te dizi com tanta nada, nem senti-n preg de micara Ai dentro um outro dimension Tu recona com a mirata de nosso talento Lága-me guarda dezembro Passo maneco, ai aberto personal, tenho transfer Passo maneco, ai aberto personal, não sei se pede no ponto a metade de cor Não que me isso me casou Não, eu não te ajudá-me na mesa Me com a mami só que senta com esta estrela Passo maneco, ai aberto personal, não sei se pede no ponto a metade de cor Não que me isso me casou Não, eu não te ajudá-me na mesa Me com a mami só que senta com esta estrela Tchau, tchau